Satisfação gigantesca estar aqui, há alguns anos a gente vem desenvolvendo esse projeto dentro da cidade de Santo André, chamado Emia Cidade, no qual está espalhado por vários cesas, em vários bairros, e essa linguagem, danças urbanas, está em nove cesas, a gente vem trabalhando por mais de dez anos aqui na cidade, e a gente vem trazer um pouquinho para vocês essa galera que frequenta essas aulas aí, e que vem representando um pouco nos seus bairros aí, e já em outros lugares também, é muito bom ver que a cultura está viva nos bairros, e dos bairros para o mundo aí, para outras cidades também. Muito boa tarde Santo André, chegando aqui pedindo licença para chegar, valeu o convite Esmo, apresentar um pouquinho do meu trabalho, sou aqui de Santo André, MC, há mais de dez anos, e vamos que vamos, te electa, seja nas dicas. O que é que você chega lá, pensa que eu risco a perder, passa e nem tia ganha, vem! Sabe fazer, sabe que pode apanhar sua frente, mas ela passa de ser sorrida, fazer repetir anão, resistir nesse jogo, pra cada derrota, aumenta vitórias, escolher nos valores e equitamos, tortura, não vemos o que perdemos, só agradeça mais! A cultura em Santo André é muito bem representada pela juventude andreense, e hoje, na posse da eleição do Conselho Municipal de Juventude, a juventude manifestando seu comportamento através da atitude, através da arte, através do sentimento, da cultura e dos movimentos culturais, sociais, políticos, religiosos, eleitos nessa eleição deste novo mandato do Conselho Municipal de Juventude. Eu queria dizer a vocês, sinto muito orgulho e parabenizo a nossa coordenadoria, por ter tido essa iniciativa de dar posse aos conselheiros, no espaço... de casa, Valdinei Ramos Gomes! 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 Isso é o resultado do que a nossa cidade já está sorrindo, poucos meses de governo, e o resultado não é o mesmo, isso significa que o nosso trabalho não está sendo a esmo! Valdinei Ramos Gomes! 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 Valdinei Ramos Gomes!